SBT Interior de volta e olha só, o aterro sanitário de Prudente deve encerrar as atividades até o fim deste mês. Sem espaço para receber mais resíduos, a Prefeitura decretou situação de emergência e agora busca uma nova empresa para fazer a destinação correta deste material. Com o sinal vermelho para o atual aterro que recebe o lixo em Prudente, a administração municipal não enxergou outra medida a não ser decretar a contratação emergencial de uma empresa que ofereça condições legais para este fim. Quatro empresas tiveram interesse na concorrência. A contratação vai depender, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, dos valores apresentados e condições para destinação e tratamento dos resíduos. Foi elaborado um relatório que essas empresas têm que cumprir. E aí, aquela que apresentar as conformidades e também o menor preço, será vencedora. Então hoje, o que nós estamos buscando é resolver a questão do lixo em Presidente Prudente. E para isso, estamos fazendo a contratação emergencial. O aterro prudentino, adaptado depois de um acordo com o Ministério Público, passou por uma nova avaliação da CETESB, que apontou que a área está perto do limite. Se a Prefeitura não fizer as adequações e encerramento das atividades, terá que pagar multas milionárias. Desta forma, o processo para o fechamento do atual aterro, iniciado por ação do MP em 1997, deve chegar ao fim. O Ministério Público, há muitos anos, vem fazendo uso dos instrumentos legais para compelir o município a cumprir o seu papel nessa questão dos resíduos sólidos. Processo que atualmente executa, em que se executa o acordo firmado lá no ano de 2009 e ainda não cumprido, esse processo foi iniciado ainda no ano de 2000, há mais de 20 anos. É verdade que nesse período o município evoluiu em alguns aspectos, mas precisa andar mais, precisa melhorar, precisa dar a solução completa ao problema. A destinação do lixo em Prudente é um desafio nas mesmas proporções da coleta diária, de aproximadamente 240 toneladas, conforme levantamento da Prefeitura. A contratação de forma emergencial tem prazo de seis meses. Isso, porém, não nos tira do consórcio que nós temos intermunicipal. Nós vamos continuar aterrando nesse momento no emergencial e trabalhar na questão do consórcio, porque se o consórcio for a melhor opção, nós vamos migrar para eles para não ter um prejuízo maior para a comunidade. A expectativa é que o município encontre logo uma solução. A situação é sem dúvida urgente. Agora, essa urgência é conhecida há muito tempo, há muitos meses. Era de conhecimento da administração anterior, é de conhecimento dessa gestão, então precisa ser solucionada o quanto antes. A CETESB disse que, após o encerramento do aterro sanitário, a cidade deve destinar o lixo em um novo local adequado e licenciado pelo órgão. Caso contrário, poderá responder legalmente pelo uso inadequado da área.